Pois bem, essa é a minha bicicleta que vocês viram, bom dia, estou aqui nesse sol, tipo verão aqui em São Paulo, estava ontem lá, 3, 4, 5 graus, chego aqui de volta no Brasil e hoje é um dia muito especial, queria aprimorar com vocês, meio milhão de visualizações no canal, muito obrigado a todos, eu vou brindar com vocês tomando um caldo de cana, aqui atrás de mim, um caldo de cana, fazer muita coisa que eu não tomava, e vou mostrar pra vocês então. Olha o sol que está, olha o sol, eu vi diretamente com o bairro da Liberdade, é isso, muito obrigado então pelo apoio, vou tentar sempre produzir conteúdo útil, interessante, eu vou fazer propaganda aí do, do caldo de cana, então um brinde, 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 um rinde, um brinde, um brinde em São Paulo.